Este é o nosso programa Olho Vivo no Ar. Pera, pera. É Olho Vivo ou Olho Vivo no Ar? Bom, isso não importa. O que importa é que hoje vai fazer frio, mas não é coisa da estação. Não adianta reclamar, dizer que não gosta, aquela coisa toda. Mas não vai pensar que... não, não, não é nada disso. O fato é que você precisa levar um casaquinho, se for lá pro jogo do cruzeiro. Ainda mais que vai ter jada e de manhã cedo a jada, amanhã cedo. E não esqueçam, hoje tem procissão do dia do colono e do motorista. E a nossa rádio Santiago é a única no mundo a narrar uma procissão. Vejam que com toda a modernidade e tecnologia, a rádio não cai de moda. Nem a procissão, nem a narração. Também quero alertar para as faixas da segurança. Não há força invisível que proteja o pedestre. Portanto, cuidado ao atravessar a faixa. Tem lei para o pedestre também. Ninguém cumpre, ninguém fiscaliza. Mas que tem, tem. Alô, policial Miller, tudo tranquilo na rodovia? O quê? Virou um caminhão? Perfeito. Mas e as condições de traficabilidade? Tudo certo? Graças a Deus. Obrigado e um bom dia de trabalho. Na saúde, hospital de caridade. No pronto-médio, Dr. Décio Amério, Ucha Ribeiro, Carine Peixoto, Dr. Maci... Ah, não, o Décio não está mais. Dr. José Amério, Ucha Ribeiro, Carine Peixoto, Dr. Maci Boema, enfermeiro Ayrto, o que mais? Ah, são esses. Nota de falecimento. Filhos, filhas, netos, bisnetos, gerros, noras, esposa, tios, do sempre lembrado, também os padrinhos, cunhados, amigos, colegas de trabalho comunicam o falecimento do sempre lembrado... Muito bem, agora faltam cinco minutinhos para as nove e vinte e vamos em frente com o nosso espaço da informação. Opa, é olho vivo no ar. Não, 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 é só olho vivo. Só olho vivo. E eu sou o Jonas Diniz. Espera, espera, espera. Jones, Jones. É querer tanto me chamarem de Jonas, eu até me confundo. Obrigado a todos e até amanhã. Acredite na vida, ela é o maior patrimônio que nós temos. Ah, Elvis não morreu.